Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, nesse momento, ó Deus, eu venho profetizar na vida dessa pessoa a bênção, a vitória, a prosperidade, a cura, eu determino que todo o mal saia agora em nome de Jesus pois o nome de Jesus tem poder. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças do Senhor, meu Deus, por esta vida, por esta pessoa, meu Deus, meu Pai, que neste momento está ouvindo, ouvindo este vídeo eu venho aqui, meu Deus, meu Pai, usando a Tua Palavra, porque a Tua Palavra tem poder baseado na Tua Palavra, eu profetizo na vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, desta criança, deste pré-adolescente deste adolescente, que venha receber a cura, venha receber a libertação, meu Deus, meu Pai, a libertação de toda e qualquer enfermidade, de toda e qualquer doença da alma, do espírito. Pai, assim como o Senhor criou a natureza, o Senhor fez a natureza, o Senhor também nos criou, nós somos criaturas do Senhor, o Senhor nos deu o fôlego de vida, alma e espírito. E neste momento, com a alma, com o espírito, com o fôlego de vida, eu oro por esta pessoa, eu profetizo na vida desta pessoa, a cura, a libertação, em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Seja feliz, seja alegre, receba a sua bênção, a sua vitória, creia que você está aqui, nesse planeta, com um propósito. E qual é o propósito? É você ser benção, ser abençoado, em nome de Jesus, que você receba a sua bênção. Seus sonhos estão sendo realizados em nome de Jesus, seja qual for a sua dificuldade, apresente a Deus, coloque nas mãos de Deus e creia na sua vitória, creia na sua bênção, na bênção da sua família, o seu casamento, a sua casa própria, a sua faculdade, os sonhos de um noivado, de um namoro perfeito, aos olhos de Deus. Não pare de sonhar, continue sonhando, sonhe, porque você vai sonhar um sonho de Deus para você. Deus te criou para ser feliz, para ser próspero, para ser feliz, para que todos os seus sonhos sejam realizados conforme a vontade ou o querer de Deus. Pai, em nome de Jesus, esta pessoa, meu Deus, que está assistindo este vídeo ou que está ouvindo, neste momento, ela está recebendo a vitória, a vitória espiritual, material, financeira. Os sonhos estão sendo realizados. Eu estou profetizando na vida desta pessoa, profetizando, meu Deus, meu Pai, a casa própria, a empresa, a prosperidade, a fazenda, o sítio, seja o que for que ela esteja sonhando, o Senhor é o Deus que realiza sonhos. Neste momento, os sonhos estão sendo realizados, em nome de Jesus. Te peço que compartilhe este vídeo, comente, envie para as pessoas o link deste vídeo, porque o YouTube, ele precisa entender que este vídeo é importante. As plataformas precisam entender que há uma importância, uma relevância. Então, eu peço a você, para você não esquecer de compartilhar, comentar, deixar o seu like e deixar o seu pedido de oração. Eu vou estar orando por você, levando o seu nome ao monte, apresentando a Deus. Um grande abraço, desde que vos fala, passou a Edivaldo Brito e até o próximo vídeo, querendo Deus.